O futebol nem sempre é um jogo em equipe, às vezes é uma competição de habilidades e talentos individuais. Neste vídeo vou falar sobre as jogadas mais impressionantes e incríveis em campo, que apenas 1% dos jogadores de futebol podem demonstrar. O vídeo será dividido em duas partes. Começaremos com gols fantásticos através de dribles e terminaremos com passes incríveis. O que é ainda mais interessante? Quase todos esses momentos são recentes e aconteceram na última temporada. Galera, antes de começar o vídeo, já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal ativando o sininho para não perder o próximo vídeo e digam nos comentários qual é o seu time de futebol do coração e o que o torna tão especial para você. É isso e vamos lá! E começa o nosso desfile de obras-primas com Kylian Mbappé, que se destacou com um gol único no jogo contra o Lille. Parecia que o francês não tinha opções para continuar o ataque nessa situação, mas ele criou um milagre fazendo um belo drible entre as pernas do primeiro defensor, empurrando o corpo do segundo marcador e concluindo seu show elegantemente com um chute sob a axila do goleiro, um gol excepcional. E aqui o francês nem precisou da ajuda de seus companheiros de equipe para isso. Como driblar a defesa adversária foi demonstrado por Jamie Vardy, enfrentando o goleiro, o inglês o driblou com facilidade. Em seguida, Vardy poderia ter chutado a gol vazio, mas optou por driblar ainda mais a defesa do Newport County com um drible falso deixando os oponentes sem ação e então calmamente chutou a bola nas redes vazias do Newport. Estabelecendo o placar final em 3 a 0 no jogo. O jogador japonês Kabayama também demonstrou suas habilidades únicas. Primeiro, ele se afastou de um adversário com um movimento falso, depois habilmente passou a bola entre as pernas de outro oponente e imediatamente disparou com força em direção ao canto mais próximo do goleiro. O chute foi tão surpreendente que o goleiro não conseguiu reagir a ele e os espectadores testemunharam uma obra-prima realizada pelo japonês. O jogador do Liverpool, Luiz Dias, provou que não precisa da ajuda dos companheiros de equipe para marcar um gol. No jogo contra o Crystal Palace, o colombiano driblou quatro adversários depois de se movimentar da lateral. Deixou a área penal novamente e disparou um chute com força de longa distância, que virou um belo gol. O melhor gol de março na Série A deve estar neste vídeo, pois contra a Atalanta, Kivara Cescela demonstrou algo sobre-humano. O georgiano recebeu um passe de Ozymane, depois avançou em direção ao gol pelo lado esquerdo, fez dois movimentos falsos e então chutou com precisão e força no canto superior do gol da Atalanta, deixando o goleiro sem chances e driblando três oponentes de uma só vez. E se você olhar para esta foto, verá que Kivara estava cercado por oito oponentes de uma só vez. O gol foi muito bonito e tecnicamente difícil, e o georgiano mais uma vez mostrou suas habilidades incríveis. O português bebê, que ficou sem uso no Manchester United, conseguiu marcar um verdadeiro gol milagroso na temporada passada. Ao pegar a bola a 30 metros do gol, o jogador primeiro driblou o adversário e em seguida, sem hesitação, optou por um chute de longa distância que não errou. A bola seguiu uma trajetória incrivelmente alta e não deu ao goleiro nenhuma chance de salvá-la saltando sobre ele. Foi um belo gol que combinou técnica e força. E o jovem talento do Braga Rodrigo Gomes mostrou que o legado de Zidane ainda está vivo. O português de 19 anos facilmente driblou o defensor, e ao se aproximar do segundo defensor, Gomes usou o famoso girosflim. O defensor não pôde fazer nada. E Rodrigo avançou em direção ao goleiro, encerrando sua apresentação com um chute suave no canto desprotegido do gol. O gol de Aboubakar nas redes da Sérvia também deve estar neste vídeo. Ele se aproximou lentamente da bola, sentiu a aproximação do adversário e sem nem olhar na direção dele, fez um movimento falso deixando o defensor perdido. Em seguida, ao ver o goleiro saindo do gol, Vincent fez mais um truque complicado. Ele chutou a bola com uma ótima cavada. A bola subiu tão alto que parecia que passaria por cima, mas não. Ela bateu no gramado e encontrou a rede no gol da seleção sérvia. A abertura desta temporada de Jamal Muziala no jogo contra o Wolfsburg foi algo incrível. O jogador pegou a bola quase do meio campo e em alta velocidade correu em direção ao gol adversário. Em seu caminho, ele encontrou cinco oponentes. Mas para a surpresa de todos, a defesa desmoronou como um castelo de cartas. E Jamal completou com sucesso sua corrida solo com um gol. O mais engraçado é que Jamal não usou nenhum truque e driblou os oponentes apenas com sua habilidade de drible. No entanto, isso foi suficiente para desmoronar completamente o time do Wolfsburg. E isso já é algo no estilo do drible de Ronaldo, o ala belga do Union Berlin. Simon iniciou sua corrida do seu próprio campo. No início, ele habilmente deu uma caneta no primeiro jogador e depois começou a usar uma série de movimentos falsos. Encontrando o momento certo para o chute, o Marfinense acertou com precisão chutando para o canto direito e a bola batendo na trave foi parar na rede do time adversário. O português Fran Navarro mostrou algo que normalmente acontece apenas em jogos de futsal. Estando à beira da área, o jogador tinha poucas opções, mas escolheu a mais difícil usando um truque eficaz que tirou dois defensores de uma só vez. Depois disso, ele só precisava vencer o goleiro, o que Fran fez impecavelmente. Não estou exagerando. No jogo contra o Almeria, Ousmane Dembélé parecia ser o próprio Lionel Messi. O francês recebeu a bola na lateral e sem fazer fintas complicadas, usou apenas seu drible e velocidade para invadir a área, concluindo sua corrida com um chute de bilhar no canto inferior desprotegido do gol adversário. O goleiro só pôde assistir à trajetória da bola até que ela atingisse a rede. Concordem, o gol de Dembélé se assemelha muito a muitos gols de Messi que ele marcou durante sua carreira no Barcelona. Em um jogo contra a seleção da Holanda, Mbappé mais uma vez marcou um gol incrível. Estando fora da área adversária, parecia que ele não sabia o que fazer a seguir. Então usou dois movimentos falsos deixando Daily Blind no chão e então disparou um forte chute em direção ao gol da seleção holandesa. E o goleiro não teve nenhuma chance de defesa. Além disso, ele só foi reagir depois que a bola já estava na rede de seu gol. Passar pelos defensores como se estivessem parados. Isso se aplica a Rafael Leão. No jogo contra a Inter de Milão, o português fez o movimento favorito de Ronaldinho. E depois passou pelos defensores do clube milanês como se estivessem parados no lugar, terminando tudo com um chute tranquilo no cantinho do gol. Francisco Trincão não era necessário para o Barcelona, mas emprestado ao Sporting, o português mais uma vez provou que merece uma chance no time azul Grenat. Em um jogo contra o Estoril, Francisco criou uma obra-prima quando sozinho driblou toda a linha defensiva adversária composta por oito jogadores e só precisou finalizar com um gol. O que fez com facilidade, embora a atuação dos defensores deixasse a desejar, a verdade é que parar um jogador que dribla todos com micro-dribles é bastante difícil sem cometer faltas. Isaac Palazon claramente treinou assistindo a vídeos de Arjen Robben. Em um jogo pelo raio valecano, ele se moveu calmamente para o centro vindo da lateral. E depois, com o pé esquerdo, disparou um chute de curva para o canto distante, marcando um gol brilhante. Se você teve a sorte de assistir ao E-Jogos de Robben, com certeza teve um flash de nostalgia. E a semelhança não se limita apenas ao estilo de jogo de Arjen, mas também à aparência. E agora vamos falar sobre os mágicos das assistências. Afinal, muitas vezes as assistências nos surpreendem tanto quanto um belo gol. E começamos, é claro, com Kevin De Bruyne. No jogo contra o Burnley, o belga entregou um passe maravilhoso cortando a defesa para Julian Alvarez. O defensor do Burnley nem sequer esperava um passe tão preciso e estava de costas para a bola. Também vale a pena mencionar a finalização de Alvarez. Com um drible falso, ele tirou o adversário do caminho. E depois marcou com um chute poderoso passando pela rede do gol adversário. Este é um daqueles casos em que a assistência e o gol foram de tirar o fôlego. O belo passe de Nicolo Barella também merece sua atenção. À primeira vista, tudo parece muito simples. Mas o italiano basicamente criou uma jogada de gol do nada. E Marcelo Brozovic também aproveitou o presente do companheiro de equipe de maneira impressionante, chutando com a ponta dos dedos de primeira e marcando o gol. E novamente, Kevin, eu não consigo imaginar como esse cara faz isso, mas é simplesmente inacreditável como ele conseguiu entregar uma assistência perfeita para Bernardo Silva nessa situação. E a bola até passou entre as pernas do adversário. Alexander Arnold é criticado por seu péssimo desempenho na defesa. Mas o que ninguém pode negar é sua capacidade de entregar passes precisos e assistências brilhantes. Além disso, fazer um passe tão preciso de um pé que não é o dominante direto para a cabeça de um companheiro é uma conquista notável. Rafinha também demonstrou nesta temporada que sabe entregar belas assistências. Um exemplo disso é o seu passe perfeito para a trave no jogo contra o Valladolid. Claro, o gol não teria acontecido sem a finalização espetacular de Lewandowski, mas a assistência também foi bela. Mais uma vez, o brasileiro entregou um passe penetrante através do campo adversário no jogo contra o Sevilla. Infelizmente, desta vez, Robert não conseguiu concluir sua tentativa e não permitiu que Rafinha se tornasse o autor de uma linda assistência. Joshua Kimmich, no jogo contra a Costa Rica, também provou ser capaz de entregar um passe excelente. Sua elegante bola por cima das cabeças dos jogadores americanos certamente surpreendeu todos os espectadores. E Leroy Sané com Nicolas Fulkrug tiveram a inteligência para aproveitar a assistência do companheiro e fizeram isso com sucesso. O passe de trivela de Vinícius Júnior também é um prazer de se ver. A bola chegou perfeitamente nos pés de Karim Benzema e o francês finalizou tranquilamente. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui.